Então, seguindo no próximo quadro, a gente vai falar um pouco sobre espaço para seguir crescendo. E aqui, de novo, é uma visão puramente de consumidor, não é uma visão de desafio logístico, transporte, fiscal, nada disso. Simplesmente o que o consumidor vê nessas categorias que ainda permitiria seguir crescendo. Então, vamos começar falando um pouco sobre um quadro que ainda que pareça velho, porque hoje em dia, a gente viu lá, a maior parte das empresas tem os dois modelos, eu gosto de usar sempre porque ele traz algumas reflexões importantes. A primeira dela é, então, se a gente for olhar as vantagens do online versus a loja, a primeira que sempre foi desde o início, porque se a gente for lembrar, no início era batido muito isso, é a questão de economizar dinheiro. Então, as pessoas, quando comparam os dois, muito mais gente diz que o online permite economizar mais dinheiro do que o offline. Isso daí é padrão, só que a gente vai experimentar, vai explorar um pouco e vai debater um pouco essa ideia nos próximos quadros. O segundo ponto bem interessante é a questão das melhores informações aqui, em que a vantagem do online já não é tão grande quanto na questão de preço. Então, aqui tem um ponto. E aí, eu tenho uma teoria de que isso daqui tem muita relação com essas duas coisas aqui, ver e sentir antes de comprar, e uma experiência mais social. A gente tem observado que as empresas que têm conseguido trazer uma experiência mais social, então, gerar grupos de discussão no próprio site, buscar muitos referrals ali para o próprio site, tem conseguido um tráfego bem interessante. E essa questão aqui, de ver e sentir antes de comprar, que, claro, a gente não consegue em alguns casos, a gente pode falar no futuro, realidade aumentada, etc., mas também é outra coisa interessante para comentar, e a gente vai falar um pouco mais disso daqui para frente. O mais rápido, a diferença também não é tão grande, e a gente tem o último ponto, que é posso pagar com o meu celular, em que a diferença aqui, eu diria que ela até não é tão grande, ainda é pequeno, mas isso tem um potencial bem interessante para quem conseguir trabalhar, e a gente vai investigar um pouco mais isso. Então, nós vamos focar agora nisso aqui. Economizar dinheiro, melhores informações, experiência social, etc., e pagar com o celular. Bacana? Então, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, esse é um dilema do e-commerce, especialmente em tempos de crise. Conceitualmente, a gente trabalha nesse canal, nessa forma de venda, com preços mais competitivos, e a hora que a gente olha aqui, sem citar a marca, esse aqui é um dado do nosso painel, de maio, preço médio. A gente sabe que os preços variam muito dia a dia, mas, por apresentação, a gente tem que trazer um preço. Então, a gente pegou o preço médio e comparou os mesmos modelos em lojas físicas ou em e-commerce, por assim dizer. E o que a gente percebe é que, para celular, aqui são modelos, diria que médios, ou quase bons, médios, a gente tem uma diferença que é de 15%, 20% mais barato. O que significa isso? Quando o consumidor busca na loja e busca no e-commerce, ele encontra de 15% a 20%. Em televisão, a gente sabe que isso aqui é super importante para o online. Em televisão, a diferença já não é tão grande, mas aqui são televisores também, comparado ao smartphone, um pouquinho mais baixo. A gente percebe que existe também uma diferença de 5% a 10% aí, entre os dois canais. Tudo bem? Então, quando eu comparo o mesmo item, existe uma diferença de preço e uma vantagem. Porém, esse é um dado importante, eu não sei se todo mundo consegue ver desse lado, sim. O canal online, quando eu pego todos os preços, quando eu pego o mix dos produtos ofertados em e-commerce, ofertado em loja, aí o preço médio do canal é 59% acima da loja. Então, qual é a questão aqui? Por que tem essa diferença? Porque eu trabalho com item mais premium por questões de margem, até por uma questão de restrição. Mas isso daqui leva a um pensamento de, então, será que o marketplace vai ser mais importante no futuro, que o próprio site único? Tem discussões muito interessantes que geram isso. E no momento de crise, se alguém começa a perceber de que ele consegue ter um mix melhor e com preço razoável, isso pode ser um problema para nós. Está claro? Então, aqui tem um risco inerente para nós nessa questão do mix muito mais premium neste canal. Outro ponto interessante. Isso aqui já é um dado dos Estados Unidos, dessa empresa aqui. Tem a ver com a questão da informação. O brasileiro, e nos Estados Unidos não é diferente, mas o brasileiro ainda é bastante desconfiado, muito por coisas que aconteceram no passado. O Brasil é o segundo pior país em termos de fraudes, no geral, como vocês bem sabem, acho que até tem um painel sobre isso. mas, aqui especificamente falando nos Estados Unidos, quando foi perguntado, se eu tiver uma experiência de compra com informações imprecisas do produto, ou seja, informações que eu achei que o produto fazia A e quando eu comprei ele fazia B, coisas desse tipo. O que aconteceria? Muito provavelmente, muito improvável eu voltar a comprar, quer dizer, eu não voltaria a comprar neste lugar, eu não voltaria a comprar nesse site. Então, existe, em função daquilo que a gente acabou de comentar, eu não tenho toda a informação do produto, eu não posso tocar. E existe uma preocupação muito grande de que essa compra seja uma compra segura, até porque existe a sensação de que devolver esses produtos é mais difícil do que devolver na loja. Eu não tenho como chegar com a cara física com alguém. Então, o ponto de informação é fundamental.